Quero chamar o Pierre, vamos aproveitar essa grande audiência aí para divulgar o lançamento dos shows aqui em Paranaguá. O aniversário está chegando. Boa tarde, seu Pierre Andrade. Tudo bem, Antônio Luiz Lourosso Lagos, a lenda do telejornalismo do litoral do estado. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Voz do Litoral dessa quarta-feira, em especial o público que acompanha lá na capital do estado, em Curitiba e região metropolitana. Como você disse, Tony, nossa audiência é massiva também na capital de todos os paranaenses. E já faço o convite, tá? O público que não é aqui de Paranaguá não sabe que vai chegar no final do mês de junho aqui na cidade de Paranaguá, aqui em todo o litoral do estado, já fica aquela expectativa pela comemoração do aniversário da cidade-mãe do Paraná, da cidade onde o estado nasceu, que é a cidade de Paranaguá. E nesse ano não é diferente. Tradicionalmente, a primeira festa que abre esse período de comemorações é a festa da Thaí. E nesse ano a festa da Thaí acontece aqui em frente à Arena Albertina. Salmão, por isso eu vou conversar agora com a secretária municipal de Cultura e Turismo, Maria Platin, que vai falar com a gente. Secretária, como é que estão os preparativos, então, para essa festa, em comemoração aos 375 anos da cidade de Paranaguá, abrindo, então, oficialmente as comemorações? Festa essa que começa no dia 29 de junho. Como é que estão os preparativos? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos nos preparando há meses já, né? Estamos com o planejamento das obras aqui da região. A gente sabe que a nossa praça, a Praça Mario Rock, está passando por uma revitalização maravilhosa. Vai ficar um espaço incrível. Mas com isso a gente perdeu o nosso espaço de eventos, né? Perdemos não. Suspendemos o uso no momento do nosso espaço de eventos. Então a gente precisou aí recalcular a rota do evento. E o prefeito, muito perspicaz e inteligentemente, apontou para a gente aqui o estacionamento da arena, que lá antigamente, quem conhece, lembra que os eventos eram acontecidos no aterro, né? A gente chamava aqui o... Onde aconteciam os eventos. Então o prefeito trouxe essa possibilidade. A gente gostou muito do espaço. Sabe que aqui tem muito potencial para a gente poder preparar. Mas isso trouxe também aí mais uma mobilização da Secretaria de Obras, das lá da UGP, das outras secretarias do município, a própria Secretaria de Serviços Urbanos também, que fez uma recolocação dos postes de iluminação. Teve algumas intervenções no meio ambiente, que replantou as árvores que estavam no canteiro central aqui, recolheu e fez o plantio aqui no entorno. E a Obras que está trabalhando aqui na pavimentação do estacionamento, para deixar ele bem regular, bacaninha, para a gente trazer a estrutura, que amanhã já deve estar começando a instalação, para que os pescadores entrem na semana que vem, preparem seus espaços e a gente na quinta-feira comece a tradicional festa nacional da Tainha. Pois é, e já no primeiro dia é um show de muita repercussão nacional. A gente está falando da dupla Guilherme Benuto, que é uma dupla muito conhecida. A expectativa, então, é deixar tudo pronto para essa apresentação artística e aí a população poder se divertir bastante, a partir do dia 29 de junho, né? Com certeza. Essa é uma novidade que o prefeito determinou para a gente. O prefeito Marcelo Roque já está muito sensibilizado em relação ao turismo, está entendendo todas as demandas, sempre foi muito apoiador das resoluções da Secretaria de Cultura e Turismo e agora, por advento também da chegada dos navios e passageiros, né? Como o pessoal estava passando agora há pouco, mas nós estamos nos preparando também para que a gente possa capitalizar os turistas aqui da região metropolitana, os curitibanos que estão aí na audiência, que possam vir visitar, tem um atrativo, tem um evento dentro do programa de regionalização do turismo em todo o litoral, a gente busca também estar junto com os outros municípios e eles também aqui conosco em outros eventos e agora na Fez da Tainha, tradicionalíssima, né? Dia 29, que é o Dia do Pescador, é celebrada essa data, a gente abre a Fez da Tainha com um show nacional, né? A dupla Guilherme Benuto, que tem um nome muito expressivo já nacionalmente, vai estar aqui abrilhantando aí a abertura da Fez da Tainha, com muita tainha, tainha espalmada, recheada, cambira, todos os preparos aí que as comunidades sabem fazer muito bem. E secretária, bem, como eu falei inicialmente, inclusive, né? A Fez da Tainha tradicionalmente abre aquele período de comemoração ao aniversário da cidade de Paranaguá. Nesse ano, 375 anos, da cidade, mãe do estado. E aí, também, como manda a tradição, temos sempre um show de grande renome aqui. Nesse ano, já tem a definição de quem irá se apresentar aqui no aniversário de Paranaguá, no dia 29 de julho. Lembrando que, 29 de junho, tem a apresentação de Guilherme Benuto. 29 de junho, nesse mês, semana que vem. Agora, no final do mês de julho, em comemoração ao aniversário da cidade, tem um outro grande show que vai acontecer aqui ao lado, né? Bem ao lado de onde estamos, que é no estádio Caranguejão. Qual é o show, secretária, que vai acontecer aqui na cidade? Então, a gente está muito feliz aí com a proposta, uma parceria com a TVCI, né? A chegada do cantor Daniel, com o show aí, 40 anos, de João Paulo e Daniel. A gente sabe que ele traz os maiores sucessos. É um cantor muito celebrado, renomado, tem um nome muito evidenciado na mídia nacional. É um cantor que aí agrada todas as idades, né? Ele tem um público mais velho, tem um público jovem. É um cantor aí, uma atração para toda a família. Então, a gente vai celebrar o aniversário no dia 28 de julho com o cantor Daniel, que vai fazer a virada, vai cantar o parabéns para a cidade. A gente já está também preparando tudo para que isso aconteça dentro do Caranguejão, dentro do nosso estádio de futebol. Então, lá, nos mesmos moldes do ano passado, que a gente teve uma estrutura muito confortável, muito segura para receber a população, a gente vai ter também esse ano aí para o cantor Daniel. E no dia seguinte, no dia 29 de julho, a gente tem a tradicional Marcha para Jesus, um momento que a gente sabe que é muito importante para a comunidade evangélica, cristã evangélica da cidade. Traremos a cantora Isadora Pompeu, também muito famosa no Brasil todo, muito celebrada, que faz aí o seu trabalho de evangelização pelo mundo todo. vai estar aqui conosco celebrando e abençoando também o nosso aniversário de Paranaguá. Ou seja, as comemorações estão só começando e o público não só de Paranaguá vai poder se divertir bastante, como também turistas de outras regiões que estão convidados para virem aqui à Cidade Mãe do Estado, conhecer um pouco mais da nossa cidade, conhecer um pouco mais da nossa cultura e curtir shows de grandes artistas, de artistas nacionalmente conhecidos, né, Secretaria? Com certeza, além dos nossos artistas da região. Então, a gente vai estar aqui com o palco todos os dias, todos os dias a gente vai ter atração regional, local, os nossos artistas, muitas atrações, a gente está fazendo um calendário bem extenso, bem cheio, recheado de atrações locais e regionais e as pessoas também podem vir prestigiar aí a nossa cultura local, também algumas intervenções que a gente está programando, vai ser um período de festa muito legal. Muitíssimo obrigado, Secretária Maria Platin, falando então sobre os preparativos para o início das comemorações do aniversário de 375 anos da Cidade Mãe do Estado. Festa da Tainha começa dia 29 de junho, então, com apresentações durante todas as noites, apresentações de grandes artistas e também artistas locais. E aí, a partir de julho, aquela expectativa para a celebração do aniversário da Cidade Paranaguá, dia 28 de julho, tem a apresentação do cantor Daniel, trazendo aí a apresentação, 40 anos, João Paulo e Daniel, aqui no estádio gigante do Itiberê, no Caranguejão, e vai reunir milhares de pessoas, eu tenho certeza disso. Tony, eu volto com você no estúdio, meu querido. Muito bem, muito obrigado, Pierre. Tem muita coisa aí pela frente, né? A partir de agora, eventos, gastronomia, esporte, música, muita coisa bacana que vai acontecendo aí nos próximos dias aqui na cidade de Paranaguá.